Tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a confirmação para vocês terem que macacos comem pintinhos pois eu cheguei aqui agora cedo para tratar das galinhas e dos pintinhos quando eu cheguei no galinheiro tinha um macaco dentro de onde ficam os pintinhos e a hora que ele me viu ele já passou pela greta e já saiu carregando o pintinho bem que eu vi que há tempo já vinham sumindo pintinhos e eu não achava nem sinal da pena deles nem expumido pelo quintal, não achava nem sinal e sumia então você que mora numa área verde ou numa fazenda onde tem macacos assim e seus pintinhos estão sumindo pode saber que se tiver alguma greta no seu galinheiro aonde os pintinhos, aonde os macacos estão entrando e comendo os pintinhos veja a greta que os macacos passaram e pegaram o pintinho vocês só não vai ver inédito porque na hora que eu peguei o meu celular para me mostrar para vocês o macaco fugindo com o pintinho na mão ele já tinha saído, mas vou te mostrar pela greta por onde ele entrou nós estamos aqui dentro do galinheiro e assim que eu cheguei aqui para tratar da criação, igual eu tinha falado o macaque entrou pelaquela greta, porque aqui no fundo é uma área verde bem grande e aqui ao redor habitam uns conjuntos de macacos, daqui os mais pequenos, mas habitam então aquela greta ali foi o suficiente para o macaque entrar aqui e carregar o pintinho então pessoal, você que tem seus pintinhos e ele anda sumindo e você não vê nem sinal deles e na sua região habita macaco, esse é o problema se tiver alguma greta, isola ela na hora que você não vai perder mais nenhum pintinho porque são os macacos que comem pintinho e isso eu posso confirmar para vocês porque acabou de acontecer então pessoal, você que ficou por dentro desse vídeo e gostou como saber o porquê que seus pintinhos andam sumindo você dê um joia, se inscreva no meu canal para ficar por dentro de todos os meus vídeos e até o próximo Obrigado 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 Obrigado